E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Bora para mais um episódio aqui no canal do Tio Granja, na série Bem Brasil. Bom gente, as tarefas de hoje nós vamos continuar abrindo campo, nós vamos fazer mais umas lavouras aqui para poder plantar um milho e mais umas coisinhas, uns outros produtos, nós precisamos abrir campo. E eu pedi ajuda aqui de um sobrinho meu, que o sobrinho acelera, vai vir aqui me dar uma força. Ele já está quase chegando aí gente, ele está vindo de moto. Vamos aguardar ele chegar aqui para a gente pegar o agralizinho e o massa e vamos se atracar no serviço. Espero que vocês curtam o videozinho aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal quem não for inscrito, dá aquele apoio para nós e faça um comentário também no vídeo. Enquanto isso, a gente dando um recadinho, vamos aguardando o acelera chegar. Vamos ver se ele, de onde é que ele vem esse menino. Ele vai me dar uma mão aí bem boa aí. Estão precisando aí de uma força sozinho com aquele estator pequeno ali, está complicado. Aí com duas, duas pessoas ali. Lá vem ele rapaz, vem chegando a criatura. Vem a milhão naquela motinha dele rapaz, meu Deus do céu. Olha ali, mas olha o tipo. Uh, sobrinho, é aqui meu filho. Estou chegando, estou chegando. Mas aguarda ele, velho. Estou meio perdidinho essa moto, meu filho. Ah, faz tempo que eu não... Que eu não uso meu demotinho. Cuidado aí meu filho, não vai bater na parede. Ah, deixa aí. É, deixa aí, assim. Não quer botar no galpão para não queimar o banco ali com o sol? É, bota na sombra aqui, bota aqui dentro na sombra. Isso, aí faz para cá. Deixa aqui perto desse trator aqui. Isso, deixa aí, deixa aí bem aí dentro do galpão aí, que aí ninguém mexe. Aí agora nós vamos pegar os tratorzinhos aí. E aí já vamos... Ô, sobrinho, me diz uma coisa. Qual é o trator que tu quer pegar aí? Que tu quer fazer o serviço? Para mim... Eu quero que ele é macizinho lá, bonitão. Ah, tu vai de massa? Então tá, eu vou ficar com... Eu vou ficar com uma gralhezinha aqui. Então tá, vamos lá. Então, deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o aradinho dele aqui. O arado desse daí, tu vai ter que dar uma puxada na caminhoneta para trás, eu acho. É dar uma rézinha aí, ó. Tá ali debaixo daquela árvore ali, o... O outro... O arado do massa, viu? Essa dele. Aqui, ó. Vem cá que eu vou te mostrar onde é que tá, ó. Aqui no meio dessas moitas aqui, ó. De todo lado, ó. Aí, ó. Aqui tá a ilha. Vai lá, vem de ré pra cá. Isso aí, meu filho. Tá, agora sim, de dois aí vai ser muito melhor fazer o serviço. Vai render, né, o... Deixa eu ver. Vai. E só determina o campo pra mim, que daí depois eu faço... Sim, 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 pode ser. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou... Engato o arado aí, pra eu marcar os campos, fica melhor com isso daí. Eu marco os campos e depois te passo o agrado. Tá, vai. Tá, que daí vai dar uma verga maior. Ih, uuuh, meu filho. Mas tu derrubou o arado nele. Mano, ele... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Como é que eu vou desvirar? Ainda bem que não foi na minha unha, no dedão. Ah, conseguiu, conseguiu engatar. Ah, ele era uma força ali, né. Ah, agora sim. Não engatou aqui no galpão, não? Acho que tu abraçou no galpão. Chegou, chegou chegando aí, meu sobrinho. Meu sobrinho, meu sobrinho querido. Vai derrubar o galpão, vai derrubar o galpão do tio, filho. Mas que barbaridade, meu filho. Vamos ver se eu consigo... Ah, olha ali. Que rico ajudante que eu arrumei, pessoal. Olha que bonito. Ó, vamos desvirar aqui o arado pra ti, meu filho. É isso. Tenta mais uma vez. Ufa, virou pro lado de lá agora. Meu pai. Rapaz, meu céu. Tenta engatar aí, filho. Vai, vai. É isso. Vai, cara. Opa, deu aí. Que anarquia bem linda. Rapaz, já vi como é que vai ser, né, pessoal. Mas homem, tu quer sair por onde aí, irmão? Deixa pra mim que eu tiro daí. Vai. Ah, vamos. Vamos, vamos, sai, você. O que vocês acharam do naipe do meu ajudante, pessoal? Hã? Olha aí, é a carreta aqui. O que tem a carreta, filho? Sim, tem que manobrar que nem carreta. Ah, tá. Não, pode deixar aí que eu pego aí. Eu vou marcar o campo. O pai ali no agralhezinho. Vai lá. Isso, filho. Aí, obrigado, graças a Deus, Nossa Senhora. Vamos pegar esse arado antes que ele não tenha mais arado pra eu fazer o serviço. Coisa horrível, tio. Pelo amor de Deus, rapaz. Mas é qualificado, rapaz. O rapaz é qualificado. Pode ficar tranquilo. Isso foi só um percalço ali. Um probleminha de chegar a emoção de ajudar o tio. É muito emoção. É muito emotivo esse menino. Ô, meu filho. Tu não acelera muito esse agralhezinho aqui perto das abeias, tá? Porque elas são meio nervosas. Vai pro tio, que o tio sabe das coisas. Eu até vou fazer meio... Eu vou iniciar aqui, ó. Aras são meio... Meio longinho delas, assim, pra não ter problema. O tio acelera. Tá bom. Tem que botar pra abrir campo, né? Aí ajuda, né, tio? Tá velho. Você sabe? É emoção, é emoção ter o sobrinho junto comigo aqui, me ajudando. Eu fico... Bah, eu gosto muito. A convivência em família é linda. Bah, eu fico impressionado. É a mesma emoção. Eu não vou ir muito aqui da beirada, acelera, porque aqui já não me pertence. Pertence ao estado ali, né? Por causa da rodovia, né? Entendeu? Pegou a visão? Peguei, peguei a visão. Eu vou fechar um quadro, então já pode ir grudando no meio. Tá? Vamos ver até onde é o limite aqui das terras e onde dá também pra fazer, né? Não, não adianta. Sim. Vou diminuir a velocidade. Isso aqui tá muito... Como eu vou dizer assim? Tá muito ligeiro pra... Vamos botar aí uns... Uns oito por hora, tá bom pra abrir campo, né? Não adianta fazer muito no pé do moro, porque de boa coletadeira não colhe, né, acelera? É. Ah, vamos desviar desses campos aqui, ó. Dessas árvores aqui, no caso, né? Vamos cruzar aqui por baixo, ó. Acho que o tio vai fazer até... Deixa eu ver uma coisa... Fazer um lavourão aqui, grande, né? Se não é, até lá na ponta. E aí a gente... Deixa eu ver uma coisa aqui... Então, vamos botar uns 90 graus agora... Aí, 90 graus... É, aqui já vai dar uma lavourinha boa. Aí... Agora eu vou descer aqui... Vamos ver como é que tá ficando... Aí, ó... Perfeito, ó... Deixa eu ver... Mas que bom, sobrinho, que tu veio me ajudar aqui... Tipo, ah... Tu não tem, não sabe como eu tô feliz da vida... Mas, pera... É bom, mano. É bonita essa terrinha aí, né? Aham... Vai dar uma lavoura grande, tio. Que medo, tio. Eu não sei onde é que eu vou... Acho que eu vou... Eu vou tentar por aqui... Ah, vou ir até a beirada aqui do rio... Tem que fazer uma lavoura graúda, né? É... Tem que ser boa... Tem que ser boa... Pra render bastante silagem... Também, né? Não... Como eu tô entendendo... Futuramente criar gado, né? Aham... Tem que fazer um... Tem uma silagemzinha aí... Pra dar um... Reforço, né? Fazendo... Nós vamos cortar reto aqui... Vamos fazer uma lavoura boa de trabalhar... Eu acho que tu já pode vir abrindo por dentro ali, viu? Pegando por dentro ali, né? Do jeito que eu fiz aí, ó... Que já vai dar boa... Eu não posso ir muito longe aqui... Porque aqui eu pretendo fazer umas construções futuramente... Andei recebendo umas propostas aí da cooperativa... E eu tenho uma área boa aqui... Mas ainda estamos confirmando... O que tu vai se fazer aqui... É... Eu vou marcar direitinho aqui, ó... Tem uma hora que eu passe do lado daquela árvore ali... Mas eu acho que eu vou andar bem no meio dela... É... Aqui já não deu... Aqui já deu uma errada... Eu quero dar uma diferença... Passar aqui, ó... Passar aqui, ó... Do lado... Quando eu tô com aquela minhas... Cevada plantada... Essa cevada aí... É... Já é pra... Criação das vacas, né? Também... Das galinhas, né? Palha pras vacas... E... Comida pras galinhas... Eu tô sem... Aí... Agora sim... Agora eu tô acertando... Eu vou cortar a reta aqui... Eu vou fazer uma lavourinha pequena ali... De outra coisa ali em cima... Vou fazer essa lavoura quadradona aqui, ó... Aqui eu vou deixar pro milho... Aqui pra minha direita eu faço uma lavoura pequena aqui, entendeu? Aham... Aí meu sobrinho, agora pode vim... Pode vim, tranquilo... Ou tu já começou... Tô fazendo os cantos aqui... É... Pode vim aí, ó... Aqui já tem uns quadros prontos, ó... Um quadro pronto... Uma lavoura bem grande que deu, ó... Ah... Agora sim, hein... Vai render... Agora eu vi um... Agora eu vi futuro na fazendinha... Só que agora eu tô... Não sei onde é que tu tá com o trator... Tu tá vindo lá de cima? Tô aqui do lado de baixo aqui... Ah... Lá tu tá... Lá está... Eu vou te esperar... Eu vou te esperar aqui... Mas vamos junto... Tô trabalhando perto um do outro, né? E assim a gente vai... Vai ficar bonito, ó... O vídeozinho, né? As imagens... É muito importante as imagens... O pessoal gosta das imagens... Lembrando os amigos, tá pessoal? Não esqueçam... Comente no vídeo... Digo o que vocês estão achando da série... Dei ideias... E é isso daí... Vamos... 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 Compartilha também, né? Se inscreve no canal aí também, né? Quase chegando nos... Doze K... Vou te esperar aqui agora... Eu vou dar só uma... Endireitada ali... Que eu fico com uma curvinha... Sem vergonha... É... Eu tô bem na curva aqui, né? É... Essa aí tudo bem... Mas essa aqui, ó... Essa aqui também é safadinha... E aí, o que que tu achou do agralizinho aí do tio? É bom... É pequenininho, mas é bom, né? Aham... Deixa eu ver como é que fica... Agora melhorou, ó... Hehehehe... Aquele agralizinho ali é muito bonitinho, né? Aí... Acelera... Mas olha aí... O agralizinho é bom, rapaz... É meio ligeirinho, né? É... Pequenininho... Mas vai... Faz... Tu quer... Tu quer trocar agora? Quer pegar o grande aqui? Ou... Tu acha que... Tá bom assim por enquanto? Eu vou ali... Tu sabe? É... Me dá ele aí que agora eu vou... Eu vou fazer esses... Esses empareiadinhos aqui... Nem sei se eu cair... Boquinha... Opa! É... É... Se tu sair do trator... Vai ficar bem bom... Hehehehe... Eu vou ali na arrumada naquele cantinho... Que ainda ficou uma bordinha... Tirar essa... Essa partezinha... Essa partezinha... Aí... Agora sim... Segurei que o tio vai aí... Vamos juntos... Claro... Aí eu vou te... Vou te filmando também, Vivian... Aham... Pode ir... Pô... Agora sim hein pessoal... Show de bola... É... Esses pés... São os lindos agora... Tem uma lombinha pesada aqui... Né... A gente... Né... Essa lenda... Eu notei ela quando eu subi aqui nele Tá, agora vai Agora eu levei fé Sabe o que eu vou ter que ir atrás, sobrinho? É de uma gradezinha Não tem grade, velho Acredito, francês? Vou ter que falar com um alemão lá Um alemão me quebra uns gai ali Um alemão da oficina ali, tá? Tá sempre me quebrando uns gai, ele sempre arruma umas coisinhas Ele que me arrumou esse trator aí e esse arado Muito bem E tá arrumando lá a minha A coletadeira Tá, ele tá lá ajeitando a plataforma De milho, plataforma de grão Tá dando um Tá dando um trato nela aí pra Quando chegar a época da coleta Tá tudo em ordem Com certeza Procura trabalhar na velocidade cruzeiro, tá, Celeste? Com 4000 Ficaparilho de um par do outro Eu deixei aí no... No 8, né? Foi, né? Ah, peraí, deixa eu ativar ele Ficou uma falha aqui, mas depois a gente arruma essa falha aqui. Caramba, muito legal isso aqui. Tudo bom. E essa árvore aqui tu vai cortar ela ou tu vai deixar? Não, não vou cortar as árvores, vou deixar a gente vai na volta aí, não tem problema não. Isso aí é a casa dos passarinhos, né? Tá tirando aqui. Como que tu vê, os peitadinhos não tem mais onde ficar. Vai derrubando tudo quanto é árvore na volta, né? Vou fazer até o contorno aqui na volta dela já. Ah, o chacralhozinho veio, rapaz. Sintiu agora o abraço. Pronto. A resolvida que eu não me engano. Ficou lá. Vai fazendo aí que eu vou dar uma endireitada aqui nessas ergas. Tem um bico aqui, eu vou tirar esse bico. O trator aqui é um acelero muito bonzinho pra trabalhar nas parreiras, tá? Aham, ele é pequenininha. É, mas pra tua região aí, onde tu se criou, eles usam muito, né? Usam. E bastante. Meu falecido tio tinha um igual esse aí. É. Ainda bem que é o outro tio, né? Não é eu. Ah, não. É outro tio. Então vai matar o tio antes do tempo. Claro, tá louco. Tá ficando bom, tio. Cartil não, sobrinho. Mania de chamar um acelero de tio. Não tem noção quanto eu esperei pra alguém fazer esse trator aqui, cara. Bah, nossa, desde lá do 17. Eu sonhava que alguém fosse fazer esse tratorzinho, que finalmente apareceu uma alma boa que fez esse tratorzinho. Ele só precisa arrumar esses pneus murcho aí na frente. A única coisa que ele tem que fazer um, como é que eu vou dizer assim, fazer um uploadzinho, né? É, uma atualização nele, que é arrumar esses pneus murcho aí na frente. Mas o trator tá show de bola, muito bonito. Tô endireitando aqui as vergas. É que eu tô voltando por aqui. Tô endireitando aqui. Pode isso. Pode deixar que eu faço um topetinho aqui. Agora eu endireitei aqui. Agora eu vou fazer retinho aqui. Tô de bola, rapaz do céu. Já você foi 25 minutos trabalhando aqui, hein? Imagina. Nós já fizemos bastante coisa, né? Uhum. Tô de bola. Isso aí. Bom, pessoal. Por hoje era só nesse episódio aí, ó. Já deu 25 minutos de vídeo aí, ó. Não dá pra esticar mais que isso. Senão não fica legal, né? A gente vai continuar arando aqui. No próximo episódio aqui nós já vamos estar com a lavoura aberta aqui, tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado aí, no caso. Se gostaram, deixa o likezinho aí no vídeo. Faça um comentário. E até o próximo episódio aí. Um abraço a todos e fui!